Agora a gente vai abordar algumas técnicas clássicas de cifração que eram utilizadas lá na antiguidade e por que não utilizá-las. Então, uma cifra extremamente clássica que praticamente toda criança já brincou quando era criança, todo mundo já brincou quando era criança, é a cifra de substituição monalfabética. Então, você monta uma tabela com todas as letras do alfabeto e uma segunda coluna com as letras bagunçadas, que aí você vai fazer uma troca, onde aparece A se troca por M, onde aparece B se troca por T e assim por diante. Essa cifra é interessante pelo fato de que o tamanho de chave dela não é pequeno. Então, se a gente pensar em todas as permutações possíveis de letras do alfabeto, o alfabeto tem 26 letras, então a gente teria 4 vezes 10 a 26 chaves possíveis. Então, a gente teria uma chave que é equivalente a uma chave de 88 bits. Não é nada assim muito pequeno, é até razoável esse tamanho de chave. No entanto, como a gente vai ver, essa cifra não é segura, é muito fácil de quebrar. Bom, existe também um caso especial, historicamente relevante, dessa cifra, que é a cifra de César, de 58 a.C. E o que eles faziam lá em Roma? Eles, em vez de montar uma tabela completa, eles simplesmente avançavam no alfabeto de uma certa quantidade de letras. Então, por exemplo, assumindo que a gente está avançando de duas letras, A viraria C, B viraria D e assim por diante. Dessa forma, a gente tem 25 chaves possíveis, tirando o número 26, que faria a letra voltar nela mesma, que dá aproximadamente 5 bits de chave. Ou seja, é uma chave muito curta. Não tem como pensar que isso aqui é seguro. Isso aqui é um caso no qual a segurança reside no algoritmo. Então, a pessoa não pode ter a mínima ideia de qual procedimento você está usando para cifrar, senão ela consegue trivialmente quebrar só tentando todas as chaves. A chave mais comum é a 13, porque aí o seu algoritmo de cifração é o mesmo do de decifração, porque 13 fica no meio do caminho. E existe até uma rotina pronta na biblioteca padrão do Python para fazer isso. Essa codificação é chamada de ROT13. Existe uma outra cifra clássica, que é a cifra de transposição. Nessa cifra, o objetivo não é trocar o conteúdo da mensagem, é bagunçar a mensagem, simplesmente. O que a gente chama também de anagrama. Então, o que a gente encararia como uma chave seria a forma como a gente bagunça o texto. Então, a letra que estava na primeira posição iria para a última, a que estava na segunda iria para a penúltima, a terceira iria para a antepenúltima, a quarta iria para a segunda, e assim por diante. Isso seria uma possível chave. Aqui, a quantidade de chaves possíveis vai depender do tamanho da mensagem. Então, se a gente padronizar que todas as nossas mensagens vão ter um certo tamanho len-m, a gente tem len-m exclamação chaves possíveis. No caso, ao lado, tem poucas chaves, porque a gente tem uma mensagem de apenas seis caracteres. Então, a gente teria aqui 720 chaves possíveis, daria uma chave pequena, equivalente a mais ou menos 9 bits. No entanto, se a gente trabalhasse com mensagens maiores, daria facilmente para chegar em uma chave de tamanho supostamente seguro. No entanto, como a gente vai ver, também é fácil quebrar esse algoritmo, por mais que seja possível alcançar uma grande quantidade de chaves possíveis. Assim como existe a cifra de César, como um caso especial do algoritmo de substituição monalfabética, existe também uma cifra chamada Sightail, que era usada em Esparta, em 500 a.C., que é um caso especial da cifra de transposição. O que eles faziam lá era enrolar uma tira de couro em um bastão, e daí eles escreviam uma mensagem aqui na horizontal, na tira enrolada, e depois eles desenrolavam a tira de couro. Assumindo que vai deixar ela retinha, que não vai continuar em espiral, alguém que fosse ler, leria aqui K, G, R, e não entenderia o que está escrito. E o receptor teria um bastão do mesmo diâmetro para conseguir enrolar a tira e ler a mensagem. No entanto, tem o mesmo problema da cifra de César, tem muito poucas chaves possíveis. Então aqui é um outro caso, no qual muito claramente a segurança reside no algoritmo e não na chave. Então, muito claramente inseguro. Mas como eu disse, por mais que tenham chaves cumpridas, cifras de substituição monalfabéticas não são seguras. Então, como que a gente faz para quebrar? Bom, a gente consegue fazer um ataque de criptograma. É o ataque mais simples que existe. A gente não precisa nem saber trechos da mensagem que a gente quer decifrar. A gente só precisa ter uma noção de em qual língua essa mensagem está escrita, porque toda língua tem um padrão mais ou menos fixo de frequência com a qual as letras aparecem em um texto. Isso não varia muito dependendo do tipo do texto. Se a gente pegar várias mensagens trocadas por mensageiro instantâneo ou tweets no Twitter, ou se a gente pegar e-mails, ou se a gente pegar livros, todos escritos em uma mesma língua, eles vão ter mais ou menos o mesmo perfil de frequência com a qual as letras vão aparecer. Então, na língua inglesa, por exemplo, a letra que mais aparece é a letra E, seguida aqui da letra T, seguida da letra A e assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente tira o histograma, ou seja, calcula a frequência das letras no criptograma e faz a correspondência. Suponha que apareça a letra Z como a mais frequente nos criptogramas. Então, a gente já sabe que a letra E foi trocada pela Z. E assim por diante. Eventualmente, algumas letras cujas frequências sejam muito próximas, por exemplo, aqui J e Q, a gente pode acabar trocando. Mas pelo contexto, olhando as palavras que vão começar a aparecer, a gente consegue ir corrigindo esses erros. Cifra de transposição exige um método um pouquinho mais sofisticado, mas também não é nada do outro mundo. A gente trabalha, em vez de frequências de letras específicas, a gente trabalha com frequências de diagramas, são pares de letras que aparecem um em seguida do outro. E daí a gente identifica as maiores frequências e com isso a gente consegue recuperar a sequência. Aqui tem um texto, se vocês quiserem ler mais, sobre o método, mais detalhes. Bom, com isso começaram a surgir propostas um pouco mais interessantes. Então, uma proposta que surgiu ainda lá no tempo clássico era a cifra de substituição polialfabética. Então, a ideia aqui é que, em vez de a gente ter uma única tabela de substituição, a gente vai ter N tabelas. Geralmente, se utilizava um número de tabelas menor do que o tamanho da mensagem, e daí o que se fazia era ir repetindo essas tabelas a cada N caracteres da mensagem. E a gente tem um caso especial, que é a cifra de Vigenar, em que cada uma dessas N tabelas é uma cifra de César. Então, a gente avança de um certo número de caracteres cada letra da nossa mensagem. Então, suponha que a chave seja 2, 3, 4. Então, a primeira letra da mensagem vai ser avançada de 2, a segunda letra de 3, a terceira de 4, e depois se repete. A quarta letra seria avançada de 2, a quinta de 3, e assim por diante. Essa cifra ficou intratável por quase 300 anos, então, ninguém publicou um método durante 300 anos para quebrá-la. Pode até ser que alguém sabia quebrar, mas tenha mantido em segredo, mas isso não se tornou público por 300 anos. No entanto, não é tão difícil assim de quebrar. Não sei se é porque eu estou contando para vocês como fazer, mas vocês conseguiriam quebrar hoje. Como? Tente todos os valores possíveis de N, que é o tamanho de chave. Para cada um deles, faça N histogramas, e quebre cada histograma individualmente como se fosse uma cifra de substituição monalfabética. Então, no caso de uma chave, se a gente souber que a chave é de 3 caracteres, é só pegar a primeira, a quarta, a sétima letra, e assim por diante, fazer um histograma, depois a segunda, a quinta, e assim por diante, depois a terceira, a sexta, e assim por diante. Você vai ter 3 histogramas diferentes e aplica aquela técnica de bater com os caracteres da língua inglesa em cada um desses histogramas individualmente. Bom, em 1919, Vernon percebeu que dava para aprimorar a cifra de Vigenet se a gente impusesse que o tamanho da chave tinha que ser igual ao tamanho da mensagem. Nesse caso, a função de cifração poderia ser vista como uma soma a caractere, a caractere entre a chave e a mensagem. Então, por exemplo, se a gente atribuir ao caractere A o número 0, ao caractere B o número 1, ao caractere C o número 2, e assim por diante, aqui avançaria de 0 caracteres a mensagem, fica o C mesmo, aqui avança de 1, o caractere fica S, e aqui avança de 2 caracteres, fica A, e assim por diante. E a gente tem algo mais seguro do que a cifra de Vigenet porque a gente não consegue montar os histogramas, já que a gente só tem um ponto de cada caractere da chave. Então, aí não dá para tirar a estatística. Mas ainda tinha problemas. Um dos problemas era o reuso de chaves, então a partir do momento que eu uso essa chave, essa mesma chave para várias mensagens, diferentes eu permito ao adversário que comece a coletar estatísticas. E daí quebre pelo mesmo método que a cifra de Vigenet era quebrada. Ou pior, se o adversário fizer um ataque de texto claro conhecido, ele consegue recuperar diretamente um pedaço da chave, subtraindo o criptograma da mensagem. Então, c é menos c dá zero, que é a, s menos r dá b, a menos y dá c, e assim por diante. Então, se eu souber parte da mensagem, eu recupero parte da chave. Então, o reuso de chaves é um problema. Outro problema são chaves fracas, porque se eu tiver uma chave que é previsível, não adianta nada. Isso daí pode levar a padrões estatísticos que podem ser identificados no criptograma. E aí